Olá telespectadores, uma boa noite para vocês, estou apresentando aqui o Rabu Esporte e trazendo notícia de ontem dos jogos, vou dizer o placar, ontem o Santa Cruz perde para o Corinthians de 2 a 1 e o Palmeiras também perde para o Cruzeiro de 4 a 2, impressionante isso, o Palmeiras está numa fase tão boa, o Flamengo empata com o Vasco 1 a 1 e o Chapecoense ganha para o Havaí de 2 a 1, eu vi uma notícia aqui muito boa que a Rede Globo transmitirá jogos da LNG, da AIQ e da ALGA B, a gente está com autorização para gravar os jogos ao vivo e você vai ficar por dentro e vai poder assistir só aqui na Rede Globo, ok? E a gente vai ficar por aqui, só era isso, vejo vocês na próxima edição, se você gostou deixe esse like, inscreva-se nessa Rede Globo maravilhosa e não perca as novidades, terá muita novidade, a Globo vai vir com tudo, tchau pessoal, até o próximo programa.